Música Então existem aqueles que dizem Deus está no comando? Dizem isso sem entender como o sistema realmente funciona. São aqueles que afirmam que Deus está no controle de tudo e o que acontece no planeta. Deus está no controle. Mais uma vez, sem entender o sistema. Vou fazer uma pergunta a vocês. Realmente parece que Deus está no comando de alguma coisa? É só olhar em volta. A quantidade de massacres desde que a nossa civilização existe e está acontecendo agora, nesse exato momento, em alguns lugares do planeta. Para a maioria dos humanos, o sistema da realidade espiritual deve ter uma hierarquia de poder e Deus deve estar no topo, sentado num trono de ouro e anjinhos batendo aça. No entanto, o verdadeiro sistema é esse. Dois pontos. Deus não está no comando de nada. Em vez disso, são os seres humanos que fazem a diferença. que encontram Deus dentro de si mesmos e despertam com a luz, permitindo que essa luz divina se manifeste por meio deles. Portanto, é o ser humano que está no comando deste planeta. E quanto mais vocês abrirem esta porta e entenderem esse sistema, mais luz haverá no planeta. Quando os contos folclóricos são degradados, transformados, trazidos para uma forma literária menor, como a fé nas falas, então você tem uma degradação dos contos de falas. Você tem uma transformação. O que nos contos de falas que nós conhecemos hoje são apenas a degradação daquelas histórias mais antigas, que eram bem diferentes. Então, essas histórias vão perder, naturalmente, perdem muito do seu conteúdo. Assim como as histórias religiosas. E, precisamente, o que nós vamos pegar hoje nesse vídeo são aqueles detalhes mais adultos, que não podem ser contados nos livros infantis, de fadas e doentes. Naqueles de bundinha rosada e doende de jardim, que, por acaso, a Magdalena odeia. Enfim, o resultado é o resultado da censura que fizeram os detalhes picantes dessas histórias maravilhosas e que elas, realmente, se fossem contadas naquela época, causariam muito espanto. Foram mantidas em circuitos fechados religiosos e de alguns estudiosos e filóricos. No Brasil, nós temos um caso muito interessante, que é o caso de Vilas Boas. Todo mundo que estuda ecologia conhece o caso de Vilas Boas. O caso é bem documentado. No caso, ele diz que foi abduzido por um OVNI. O fazendeiro Antônio Vilas Boas foi supostamente levado a bordo de uma nave, recebeu um líquido afrodisíaco para beber e depois foi obrigado a fazer sexo duas vezes com uma atraente ruiva, uma mulher ruiva, muito bonita, uma alienígena espacial, etc. Não vou entrar em detalhes. Quem quiser ver o caso do Antônio Vilas Boas tem na internet, é muito bem, faz parte do cânone da ufologia brasileira. Mas será que ela era uma ET? Certamente não vamos esperar, todo mundo espera que tenha sido tão bom para ele quanto aparentemente foi para ela. E essas histórias você não pode contar em livros infantis, mas é uma história de fadas. Eliminar a mocinha da história a transformaria em um conto sem profundo valor simbólico ou psicológico. O contexto sexual é precisamente o que dá a tais relatos a sua influência literária. É o que proporciona um impacto na fé das fadas. Esses trechos que eu estou lendo para você são do livro do Jacques Valli, Passaporte para a Magônia. É um livro fantástico, é um clássico. Jacques Valli é um cientista de primeira, é um acadêmico, trabalhou para a NASA, tem uma formação acadêmica. Eu vou falar já já mais um pouquinho dele antes de nós continuarmos. Pois é. Vamos ver aqui, nós temos uma teoria que estou apresentando para vocês nesse vídeo. de uma teoria completa de um possível contato entre nossa raça e outra raça, uma raça não humana, de natureza física diferente, mas biologicamente compatível conosco. Anjos, demônios, fadas, criaturas do céu, do inferno, ou Magônia. Essas coisas inspiraram nossos sonhos mais estranhos e moldam os nossos destinos e roubam os nossos desejos. Todos nós já vimos um clássico filme de Spielberg que mortalizou a frase do J. Allen Haneke nos contatos imediatos do terceiro grau. É fantástico, quem não viu deve ver. Quem gosta de ufologia deve assistir esse filme. É um clássico. E ele mostra ali todos aqueles casos famosos da época são adaptados ao filme. Ali um personagem fictício chamado Lacombe, é um cientista Lacombe, é baseado no Jacques Valli. E o J. Allen Haneke, o Dr. Haneke, aparece no filme na hora que a nave-mãe chega para fazer contato real de terceiro grau em cima do monte do diabo nos Estados Unidos. Fantástico. Então, o Jacques Valli é o Lacombe. Ele é famoso dentro da ufologia porque ele não defende a teoria de que discos voadores constituem necessariamente visitantes de outros mundos através de navas espaciais em forma de disco ou não. Em vez disso, ele postula que podem ser visitantes de outros mundos dimensionais que coexistem com o nosso, análogo ao reino das fadas, ou podem, de fato, ser manifestações de algo ainda mais estranho. Jacques Valli recebeu a formação como astrofísico e mestrado, ele fez mestrado nessa área, depois trabalhou como astrônomo na França, depois vai para os Estados Unidos, ele migra para os Estados Unidos onde vai fazer ciência da computação, onde ele tira o seu doutorado, é uma área da ciência fantástica, o meu filho mais velho é formado em ciência da computação. E lá ele teve uma coisa que aconteceu que ele trabalhando como construtor da NASA, ele testemunhou a destruição de fitas de rastreamento de OVNIs, ele ajudou a gravar mostrando fenômenos aéreos não identificados ali nas fitas, ele viu o apagamento, e isso começou a despertar o interesse nele em OVNIs. Então ele tirou o seu PhD em ciência da computação na Northwestern University, em Chicago, depois mudou-se para a Califórnia, onde ele fez mais alguns cursos, ele foi o pioneiro na ciência da computação, ele fez todo o mapa de Marte, trabalhou nessa área, e aí ele começou a escrever aquilo que quem trabalha com ufologia considera, eu considero, os melhores livros sobre OVNIs que existem. Anatomia de um Fenômeno, de 1966, olha, eu tinha 15 anos nessa época, foi seguido pelo outro The Challenge to Science, de 67, que ele escreveu junto com a esposa dele, a Janine Valli, que trabalha sempre muito com ele. Ele é vivo, fez uma conferência há pouco tempo na Califórnia, está lá velhinho, mas defendendo, como eu, mais velho do que eu, defendendo as teorias dele. O livro clássico, esse que eu estou lendo o trecho para vocês, é de 1970, Passaporte para a Magônia, ele é esse que descreveu a relação do contato dos ovos com os padrões das tradições das fadas e dos pequeninos. Cinco anos depois, ele publicou The Invisible College, ou Colégio Invisível, que explorou os padrões de influência que fenômenos inexplicáveis exercem historicamente sobre a nossa humanidade. As suas investigações levaram, então, a um grande passeio pelo lado sinistro dos fenômenos inexplicáveis que ele resumeu num livro depois, em 1979, chamado Enxageiros da Decepção. Então, ele ficou um tempo apagado, saiu, se aposentou, de certa forma, mas continuava a pesquisar ovos, ele esteve várias vezes no Brasil, publicou vários livros técnicos, A Network Revolution, de 82, e depois, em 88, ele escreveu mais um livro sobre os UFOs, o Dimensions, que resumiu os ovos dentro de uma perspectiva histórica. Em 1990, tem o Confrontations, uma análise de mais de 100 das suas investigações mais recentes no Norte da Califórnia e no Brasil. Então, esse, Revelations, tem mais de um livro chamado Revelations, Revelações, de 1991, que nos dá um vislumbre do mundo, das reportagens e investigações de óvines, bem como um labirinto paranoico do envolvimento militar e da inteligência dos países sobre esse assunto. ele, sem medo de controvérsia, ele não tem problema nenhum com controvérsia, ele é um PHD, é um camarada realizado na vida, sempre pronto a examinar as questões impopulares, ele continua sendo um dos pensadores mais intrépidos e originais sobre qualquer assunto. depois eu vou ler para vocês a última entrevista dele. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje vai ser a parte 1, porque não vai dar para falar tudo, vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer esse, o próximo vai ser a continuação desse. Vamos lá, vamos continuar nessa toca do coelho. Bom, nós vamos continuar aqui, a história de changeling, pessoas que trocam de corpo, mudam de forma, essa turma muda de forma, parteiras humanas, casamentos híbridos com a nobreza da terra, com os grandes reis e grandes homens, sempre tem um elemento de fora, um deus vindo transar com um terráqueo ou com uma terráquea. Então, tem vários aí na história. Tem isso nos contos de fadas modernos e nos contos de fadas antigos. Vamos ver aqui alguns exemplos. O Jackson Lee, ele coloca algumas, por exemplo, o Fábio José é um deles, foi que escreveu Antiguidades Judaicas, é o que supostamente falou de Jesus Cristo e a história de judeus, as guerras judaicas, etc. viveu no século I. Antiguidades Judaicas, livro I, tem o capítulo 111, onde ele fala sobre isso. Atenágoras, ele fala sobre a ressurreição. Lactâncio, no livro I, capítulo IV. Tertuliano, sobre o véu das virgens. Marcos de Efésio, em uma obra chamada Pselos. Eusébio, de Cesareia, no Preparatio Evangelica, livro 5, capítulo 4, Santa Ambrosa, no livro sobre a Arca de Noé, capítulo 5, Santo Agostinho, que ele escreveu na Cidade de Deus, o livro 4, capítulo 23, Padre Meldonatos, jesuíta, um tratado sobre demônios. Nós temos vários, olha, tem Alexandre o Grande, que também dizia que tinha nascido de um Deus que transou com a mãe dele, mudou de forma, se transformou como pai dele, Filipe. Então, as histórias são inúmeras, sempre, 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 com um desses deuses apaixonados pelos terráqueos ou terráqueas. Tem um livro chamado William Grant Stewart, ele escreveu um livro The Popular Superstition and Festive Amusement of Highlander of Scotland. Ele dedica a segunda parte do livro A Discussão das Fadas, tem um capítulo intitulado Das Paixões e Propensões das Fadas. Ele diz o seguinte sobre as relações sexuais com elas. As fadas são notáveis pela amorosidade e suas disposições e não são muito atrasadas na formação de vínculos e conexões com pessoas que não podem ser chamadas com propriedade de sua própria espécie. Quer dizer, ela consegue transar com pessoas da outra espécie. Nós. Stewart fica menos obviamente envergonhado quando relata que tais eventos não parecem mais ocorrer entre homens e fadas. É mais as fadas que vêm para cá. Devemos em injustiça às comunidades humanas e de fadas dos dias atuais dizer que as relações sexuais como as descritas como tendo ocorrido entre elas são agora extremamente raras, com a única exceção de um bom e velho sapateiro vivendo agora ou recentemente na aldeia de Tuamantou que confessa ter vivido alguns encontros amorosos com Lana Xi em sua juventude. E ele disse que não conheceu outra pessoa que tivesse tido essa relação tão longa com uma fada. Então, na Escócia nós temos histórias sem fim sobre isso. Tem centenas de livros com histórias sobre fadas doentes e elfos aqui na Europa. Centenas, não é dezenas não, centenas. A coisa é muito forte por aqui. E tem o lado infantil e tem o lado adulto. Como eu falei, infelizmente o Brasil tem, mas não tem literatura. O Brasil não produz literatura. O Brasil só quer saber de porcaria de uma política partidária nojenta. Sabe, é menine, é coisa de gênero, essa porcaria. Um governo horroroso, esses países que têm piores notas em educação no planeta têm uma produção literária nenhuma. É mínima. Impressionante. Então, não tem. Aí vocês chegam, ah, o camarada só fala na Europa, nos Estados Unidos. É porque aqui tem. A Holanda vendeu no ano de 2018 36 milhões de livros. Porra, a Holanda tem 18 milhões de habitantes. Então, fica aí. A Holanda é um país eco. Uma coisinha que você não consegue nem enxergar no mapa. Mas o pessoal lê. A educação é levada a sério com toda a confusão que há no mundo. Infelizmente, no Brasil, tem um governo de lixo. Lixo. Impressionante. É lixo. Para não falar outra coisa. Pois é, às vezes a gente perde a paciência, né? O Brasil está independente desde 1822. O cachorro só entrou na igreja e fez cocô perto do público porque deixaram a porta aberta. Não era para ser um país dos mais possantes do mundo, não é? Quanto tempo já está independente? Não tem desculpa. Então, até errei no total de livros da Holanda foram vendidos 39 milhões e 700 mil livros em 2018. Um país com 17 milhões e poucos habitantes, menos que São Paulo. Então é isso. Não tem desculpa que elege uma presidenta como a Dilma que não consegue falar uma palavra que alguém entenda e governou esse país por um ano e meio, quase. E o Lula que é um outro analfabeto com o pior ministério de toda a história da república com todos os indicadores caindo. Você pode não gostar do outro, mas o que está aí está destruindo tudo. Pois é. Então tem que voltar melhor da próxima vez. Será que ainda tem saída? Vamos ver. Pois é. Então nós vamos voltar lá. Eu estou mostrando depois do take o livro lá do inglês. Esse livro é de 1823. Esse que ele fala das fadas safadinhas. Fada safada. Então ele diz o seguinte que em nossas costas existem numerosas e belas criaturas dessa ordem aérea. Ordem aérea. Veja. Ordem aérea. que frequentemente marcam reuniões para jovens lascivos como sucubus ou como amantes e prostitutas alegres que são chamadas de leanaim sit ou espíritos familiares. Está vendo? Pois é. Nós temos vários exemplos e livros do século XVIII falando sobre o contato sexual desse povo com os humanos. Não humanos tem livros sobre livros livros picantes eles repousam super guardado em segurança nos arquivos da igreja católica da igreja protestante também se você souber ler holandês as bibliotecas holandesas você tem condição de acessar livros incríveis do século XVIII século XVII XVI e por aí vai. Na Alemanha também na Inglaterra tem lá é só pesquisar e ter conhecimento da língua né então as fadas estão aí então em alguns casos você vai ter que ler em latim porque está em latim e ninguém traduziu então você vai precisar aprender latim nas poucas bibliotecas onde esses registros únicos são preservados mas os relatos aí encontrados tornam o caso do Vilas Boas pálido em comparação com o que existe escrito nesses livros que estão guardados a coisa era muito mais picante a safadeza está ali juntinho com as fadas safadas então o Jacques Valli ele fala como estabelecer uma claramente que a crença na possibilidade de casamentos mistos entre homens e raças não humanas que estamos estudando é um corolário para quem não sabe o que é corolário é consequência é uma consequência é um resultado é uma decorrência das aparições em todos os contextos históricos e isso é tão óbvio nas histórias bíblicas que também tem que nem é preciso entrar em detalhes o sexo com anjos não é nada normal pelo contrário aí o tempo todo acontece ali algum anjo vem e não é? pois é tem outro livro chamado A Revolta dos Anjos de Anatoly France Arcade onde ele fala quando um dos seres celestiais diz nem preciso lembrar o leitor a importância ele fala o seguinte que tais espíritos familiares existem em todas as grandes filosofias inclusive no Rosa Cruz e não é preciso falar no número de bruxas acusadas que foram condenadas a morte milhares delas com base na evidência de que possuíam tais espíritos familiares não há lacuna entre a fé das fadas e a ufologia no que diz respeito à questão sexual as abduções são isso o que que leva todo mundo pra lá fazem experiências retiram material orgânico existem relações relatadas relações sexuais nessas abduções e tá aí há milhares de anos você acha que uma raça vem lá da outra galáxia só pra isso? com toda a tecnologia que eles deveriam ter tem que ter pra pular fazer um salto galáctico um salto entre estrelas distantes aí vem pra terra só pra ficar na sacanagem tem alguma coisa aí que não combina não bate não tem pois é então vamos lá contando mais algumas histórias né depois eu coloquei aí a capa do livro quem tiver paciência de pesquisar vai encontrar na web na Amazon é possível eu não ganho nada da Amazon eu falo Amazon porque é a rede que comanda agora aqueles livros que você não encontraria mais na livraria você vai acaba encontrando na Amazon se não o livro físico da forma tibernética né vamos lá no livro do antes que eu tava falando com vocês ele conta que minha avó Catherine McLean costumava contar sobre um homem chamado Lau Glin que ela conhecia que estava apaixonado por uma faba fazia questão de ver Lau Glin todas as noites e ele cansado dela um dia começou a temê-la e as coisas finalmente ficaram tão ruins que ele decidiu ir para a América do Norte para escapar da mulher fada e assim um plano foi traçado e ele estava prestes a emigrar e nessa época as mulheres que ordenhavam as vacas no pôr do sol ouviam muito claramente a mulher fada cantando uma canção que dizia o seguinte o que a mulher de cabelos castanhos fará quando Lerre estiver nas ondas quer dizer o que ela vai fazer quando ele já estiver navegando para a América Lerre emigrou para o Cape Breton desembarcando em Pictou na Nova Escócia e em sua primeira carta para os amigos ele foi ele disse que a mesma fada o estava assombrando lá na América e tem vários casos assim e vai embora o livro é cheio eu tenho alguns livros sobre esse assunto é para ficar abrir uma garrafa de vinho e ir a noite inteira viajando é fantástico então tem várias histórias tem valor literário nós vamos ver que as fadas atraem os mortais e ao seu amor também nos tempos modernos elas são praticamente as mesmas se não as mesmas os mesmos sucubus dos místicos da idade média isso nos permite regressar aos registros religiosos que já falamos vários registros religiosos e vou ler um para vocês aqui mais na frente que fala sobre aparições notáveis os registros religiosos estão entupidos disso porque eles nunca entenderam muito bem assim como a ufologia moderna não está entendendo nada o governo sabe quando está lidando com o UFO com o AP ele sabe que 99% dos casos eles não conseguem entender o que é aquilo não invalidando uma e outra intervenção extraterrestre que eu já falei eu não sou radical nessa análise durante toda a minha vida eu sempre fui mais atraído pelo lado interdimensional pelo outro mundo pelo universo paralelo do que pelo extraterrestre existem poucas evidências parece que toda essa fenomenologia está restrita à nossa esfera nossa esfera física a esfera astral até na atmosfera na estratosfera os passeios por lá e pra lá e pra cá mas dentro do nosso limite e isso talvez explique o porquê que nenhuma raça extraterrestre ainda tem entrado aqui será? a propriedade é de alguém? vamos continuar tem muito mais coisa pois bem se é difícil acreditar que existem histórias que superem os casos espantosos e chocantes do Beth Hill Barney Beth Hill lá nos Estados Unidos um clássico ou do relatório de Vilas Boas nós temos coisa muito mais impressionante vou falar sobre um padre que pesquisou isso o caso é da aparição de um úcubo e o fenômeno de poltergeist quer dizer mover objetos dentro da casa quem nunca já viu isso é apavorante então quem fala sobre isso a autoridade é a do padre Ludovicus Maria Sinistrare de Ameno ele relata e discute isso em seu manuscrito chamado Demonialitate et Incubis et Succubis isso foi escrito na segunda metade do século 17 padre Sinistrat ele era teólogo estudioso nascido em Ameno na Itália em 26 de fevereiro de 1622 e estudou em Pavia e ingressou na ordem franciscana em 1647 ele dedicou sua vida ao ensino de filosofia e teologia a numerosos estudantes atraídos a Pavia por sua fama de eminente estudioso ele também serviu como conselheiro do Supremo Tribunal de Inquisição e como teólogo vinculado ao arcebispo de Milão em 1688 ele tem supervisionado a compilação dos estatutos da ordem franciscana ele morreu em 1701 tem vários livros ele publicou um tratado chamado do Delictis et Poenis que é uma compilação exaustiva do Tractatus Absolutissimus de todos os crimes e pecados imagináveis resumindo ele foi uma das mais altas autoridades em psicologia humana e direito religioso a servir na igreja católica romana no século XVII então ele diz o seguinte comparada ao De Demonialitate a revista Playboy é uma reunião bastante inocente de devaneios moderados e o bom pai o bom padre escreve o seguinte abre aspas há cerca de 25 anos quando eu era professor da Sagrada Teologia no Convento de Santa Cruz de Pávia vivia naquela cidade uma mulher casada e de excelente moralidade todos que a conheceram e particularmente o clero só lhe deram maiores elogios o nome dela era Hieronima e ela morava na paróquia de São Miguel um dia Hieronima preparou um pão e levou-o para o padeiro para a sala ela o trouxe de volta para ela e ao mesmo tempo lhe trouxeram uma grande panqueca de formato muito peculiar feita com manteiga pasta veneziana como eles usavam era comum fazer uns bolos naquela cidade então vamos lá um dia Hieronima preparou um pão e levou-o para o padeiro para assar preparou uma massa e levou-o para o padeiro na volta quando o padeiro trouxe de volta para ela o pão ele ao mesmo tempo trouxe uma grande panqueca de formato muito peculiar feita com manteiga e pastas venezianas que normalmente eles usavam para fazer bolos naquela cidade ela disse recusou não eu não pedi isso aí não os padeiros disseram o seguinte olha hoje eu não tive pão para assar além do seu essa panqueca deve ter saído da sua casa também a massa provavelmente você esqueceu a sua memória está falhando bom a boa senhora deixou-se conversar ele pegou a panqueca ele pegou a panqueca e comeu com o marido e a filha de três anos e uma criada no dia seguinte enquanto ela estava na cama com o marido e ambos dormiam ela foi acordada por uma voz extremamente fina parecida com um assobio agudo perguntando você gostou do bolo? com medo a boa senhora começou a fazer o sinal da cruz e a invocar sucessivamente os nomes de Jesus e Maria não tenha medo disse a voz não pretendo fazer mal a você pelo contrário não há nada que eu não faria para agradá-la eu estou apaixonado pela sua beleza e meu maior desejo é desfrutar dos seus abraços ao mesmo tempo ela sentiu que alguém estava beijando seu rosto mas tão suave e tão gentilmente que ela poderia ter pensado que era apenas a mais fina penugem de algodão tocando-a ela resistiu sem responder nada apenas repetindo muitas vezes o nome de Jesus e Maria e fazendo o sinal da cruz a tentação durou cerca de meia hora após a qual o tentador foi embora de manhã a senhora dirigiu-se ao seu confessor um homem sábio e conhecedor que a confirmou nos caminhos da fé e apelou para que ela continuasse a sua forte resistência e utilizasse algumas relíquias sagradas o que não adianta nada para essa gente não nada nas noites seguintes tentações semelhantes com palavras e beijos do mesmo tipo oposição semelhante também por parte da senhora no entanto como ela estava cansada de tantas provações tão duradouras ela seguiu o conselho do seu confessor e de outros homens sérios e pediu então para ser examinada por exorcistas treinados para decidir se ela estava ou não possuída os exorcistas não encontraram nada nela que indicasse a presença do espírito maligno abençoaram a casa o quarto a cama e deram ordens a um incubo para interromper as suas importunações sai daqui ai 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 tudo foi em vão ele continuou a tentá-la fingindo que estava morrendo de amor e chorando gemendo para invocar a piedade da senhora com a ajuda de deus ela permaneceu impassível então o incubo usou uma abordagem diferente ele apareceu para ela na figura de um menino um pequeno com cabelos dourados encaracolados com uma barba loira brilhando e com os olhos verdes da cor do mar para aumentar seu poder de sedução ele estava elegantemente vestido com vestimentas espanholas eles são changeling eles mudam de forma de cor além disso ele continuava aparecendo para ela mesmo quando ela estava acompanhada e ele reclamaria como falam os amantes e mandaria beijos para ela escuridinho mandando beijinhos ele usou de todos os meios de sedução para obter seus favores só ela ouviu e ouviu para todos os outros não havia nada quanta gente foi internada no hospício por causa disso hein conheço um monte da minha família essa excelente mulher manteve sua determinação inabalável durante vários meses quando o incubo recorreu a um novo tipo de perseguição primeiro ele tirou dela uma cruz de prata cheio de relíquias sagradas e uma cera benta ou cordeiro papal do papapio 5 que ela sempre carregava com ela primeiro ela tirou desculpa eu falei ele ela tirou as relíquias né a cruz de prata ele simplesmente roubou roubou tudo sem tocar nas fechadoras que estavam a caixa fechada ele foi lá e pegou tudo então ele começou a espancá-la cruelmente após cada série de golpes desculpem ele começou a espancá-la cruelmente e após cada série de golpes podiam se ver em seu rosto braços e outras áreas do corpo hematomas e marcas essas marcas duravam um ou dois dias depois desapareciam bem ao contrário dos hematomas naturais que demoram a sair pega uma pancada fica a rosto leva dias para sair às vezes enquanto ela amamentava a filha ele tirava a criança dos joelhos e a carregava até o telhado colocando-a na beira da sarjeta ou então escondia mas sem nunca lhe causar mal ele também perturbava a família às vezes quebrando pratos, louças de barro mas no piscar de óleo ele também restaurava tudo uma noite enquanto ela estava deitada na cama com o marido o íncubo apareceu-lhe sob sua forma habitual e exigiu energicamente que ela se entregasse ela recusou como sempre curioso o íncubo foi embora e pouco tempo depois voltou com uma enorme carga daquelas pedras enormes chatas lisas que os habitantes genovais da Liguria em geral usam para cobrir suas casas e ele fez um muro em volta da cama um muro alto que chegava quase ao teto o casal teve que mandar buscar uma escada para sair daquela daquela coisa daquela armadilha isso está no livro lá do padre viu eu estou contando uma história quem quiser que conte outra e dou um vintém pela sua história o muro foi lá então o padre foi lá ele convidou vários amigos militares para jantar no dia seguinte o muro simplesmente no dia seguinte tinha desaparecido não tinha mais nada e eles continuavam convivendo com essa figura louca e ele fez todo tipo de peripécia por isso que fala que é trick o poque esses doentes brincalhões ele aprontou demais eu não vou ler tudo porque é longo o relato então trocou prato de jantar retirou a janta sumiu com a janta que ela tinha preparado depois quando o pessoal os convidados estavam saindo quando olharam tinha uma outra janta lá colocada com o pato sofisticado e vai por aí a fora ela durou meses isso até que ela pediu a ajuda de um beato Bernardino de Felter que até hoje é considerado foi canonizado venerado na igreja de Santiago e aí ao mesmo tempo ela jurou usar a toga de monge se vestir como monge botou uma corda na cintura e tal para fingir que ela pertenceria à ordem desses monge e aí parece que resumindo a história toda ela tentou se vestir de monge para ver se o Úncubo respeitava o Úncubo um dia no meio da missa conseguiu tirar ela do chão e tirar a roupa ela ficou pelada os cavaleiros que estavam ao lado tiraram os casacos e cobriram e levaram ela para casa para resumir a história é longa embora existam muitos outros truques que esse Úncubo pregou nela e algum deles incríveis basta dizer que ele continuou a tentá-la por muitos anos mas finalmente percebendo que estava desperdiçando seus esforços ele interrompeu essas irritações incomuns incômodas e de repente sumiu como o teólogo o padre o Sinastra ficou tão intrigado com esse relato ele investigou investigou e não chegou a uma conclusão ele é muito parecido com os casos modernos da ufologia como Vilas Boas os textos fundamentais da igreja eles não têm uma opinião muito clara sobre isso porque eles também não conhecem eles estão lidando com o desconhecido então esse livro por exemplo do padre Sinistrati o manuscrito dele é dedicado a um exame detalhado dessas questões que encheram a literatura da idade média a relutância dessa senhora não impediu que ele a importunasse sexualmente existem vários centenas de casos registrados pela igreja especialmente quando eles entram em julgamento das bruxas em que aconteceram relações sexuais então o assunto é extenso complexo e intrigante e é real ele existe isso não é lenda não quem vai pro interior consegue escutar histórias incríveis eu morei na cidade de Bitpoca em Minas Gerais eu fiquei isolado lá 4 anos procurei ficar lá uma temporada da minha vida de vez em quando eu me isolava construí uma casa lá morei lá foi um período incrível era uma cidade na época tinha 800 habitantes mas existia uma época do ano em que as mulheres surtavam saiam das suas casas e iam pra mata dançar e os maridos não conseguiam segurá-las não porque o negócio era muito louco davam um ciricutico e iam todas pra mãe isso era muito conhecido eu estou a lembrar depois o nome que eles davam a isso era bem conhecido aí chamavam o padre o padre tinha que exorçar mas não segurava a pimba não a garotada saia mesmo a mulherada ia e acendiam fogueiras andavam em cima das cinzas eu conheci algumas que fizeram isso conversei com elas nunca assisti nem homem nenhum ia elas sumiam do meio do bato e se reuniam como eram chamadas bruxas isso em Minas Gerais Minas Gerais há poucos anos atrás há uns 30 anos atrás quase poucos anos então existia muito isso é muito comum e elas dançam a noite inteira isso era comum na Idade Média era comum aqui na Europa agora eu vou estender esse vídeo para mais um porque tem muita coisa para contar até chegarmos na ufologia nos casos da ufologia que se encaixam com essa história então será em duas partes e o grande lance nessa história toda de elfos bruxas duendes gnomos saci pererê povinho da calçada povo da floresta é que eles dependem da natureza quando os romanos invadiram a Inglaterra as ilhas britânicas os druidas ainda existiam eles fizeram questão de exterminar praticamente todos os druidas e a sua religião e o grande lance de exterminar os druidas era primeiro exterminar a sua floresta a floresta sagrada eles tinham um amor total pela natureza eles são elementos da natureza são elementais entendeu porque que não se pode destruir floresta Brasil tem que se preservar se eu andar aqui dez minutos eu estou dentro de um bosque eu sou cercado de bosques já viram da foto da minha varanda passa uma rodovia ali na frente ela passa por cima e embaixo é bosque na Holanda você não anda mais do que dez minutos para chegar no bosque em toda a Holanda e na Alemanha é assim também na França também essa conversa que a Europa destruiu suas florestas é balela ela não tem a floresta primária a original os romanos destruíram muita coisa a construção da idade do século XVII a partir do século XV a construção de navios e deve ser tudo era madeira mas foram refeitas a França tem uma área verde incrível a Alemanha também a Holanda a Inglaterra tem muitos campos campos baixos porque quase todas as florestas foram cortadas na época de Roma mas se preservou muita coisa aqui a Holanda é levado muito a sério isso é impressionante às vezes a rodovia o canal eles tem que fazer ponte para canal o barco passa por cima eu ando daqui a dez minutos na beira de um lago gigantesco com riachinhos tem canais para todo lado com recantos incríveis mágicos é só pegar minha bike aqui então nossa nem parece que eu estou em Amsterdã isso é toda Holanda as cidades pequenas aqui do interior são casinhas de doentes magia pura pois é isso aí pessoal hoje foi o dia do vídeo da magia todos nós mergulhando é muito bom mergulhar nesse mundo estranho nesse mundo fascinante nessa toca do coelho e esquecer um pouco que está em volta da gente nesse mundo de guerras vamos ver até onde vai até onde essa corda vai ser puxada se cuidem pequena paz Magdalena também manda um abração quando eu me exalto um pouco é porque ela não está aqui ela me controla um pouco para me irritar muito eu sou brasileiro eu tenho que me preocupar não tem outro jeito eu vou ser brasileiro até morrer um abração até o próximo vídeo continuando com a magia os duendes as fadas e os epes vai vai o que eu sou brasileiro o que eu sou brasileiro o que eu sou brasileiro Amém. Amém.